E aí, preocupado com tudo Acabou o tente da minha munição ali, tive que trocar E aí, nossa, Diego era nosso lugar de feira, hein, que eu tô carregando minha arma, então Vai que foda a nascença do lugar, hein Ah, vou ficar me encontrando só com essas porra, esses malucos zoados aqui, que é foda, hein Os malucos devem ter perdido todos os itens, viu Agora eles tem que viciar na faca Agora eu vou ter que recarregar, troquei Agora eu vou ter que pegar a munição e carregar a outra Vamos, vamos ver dela Foda de boas aqui, que de saída eu sou rei Esses lugares apertados aqui, só um cliquinho, uma morte, que eu tô voltando E aí, gente, tá lá E aí, gente, tá lá E aí, gente, tá lá É aí, gente, tá lá Ê, gente, não queremos strélete, não queremos, não queremos, sabe? É isso que é ruim Quero que eu estou fazendo, mas tem que ficar Toca de boas aqui, utiliza Tá lá E aí, gente, vem aqui até agora E aí, gente Porra, aí é foda, velho. Tem muita gente aqui. Espera qual lugar está no meu cheiro aqui, né? Vou escolher a gente dele. A mochila dele. Nossa, olha a arma que o cara tem. Pode ser para que você pegue. Examinado, velho. Ah, partiu, velho. Vou dar extract já. Escolhi uma arma boa aqui. O teu pé. O teu pé é com o Suluk. Vou mostrar uma coisa nos bolsos dele. Vou escolher a gente dele. Opa, HL. Opa, duas HL. Aí, ó. Agora sim. Agora você está falando minha língua. Agora sim, minha fossa, meu amigão. Nossa, funciona onde tem um cara, velho? Será que eu acerto e me saiga daqui? Ele estava armado. Não sei dizer. Porra, pior que é foda ir para o ponto de extração daqui, velho. Ah, ele me viu. A arma está carregada, será? Não morreu, velho. Oh, que arma maluca? Tá metendo até aqui, mano Que susto, velho Me assustei que eu tô me assustando Pô, o maluco tava na campeira de monstro ali O que é? Olha, a distração? Não sei, velho Tem que ficar preocupado com que cara que tava lá em cima Como é que ele não morreu? Tô usando distração ali Deus, não posso destrair aqui, velho Que merda Também eu tô no chão Tô me jocando no chão na fúria mesmo Tinha um cara metendo um sarrafo no outro ali, né Nossa, velho Vou ter que atravessar tudo pela zoeira aqui Pra não poder ir embora Não podia ter feito isso Não precisa de chave pra poder ir embora daqui Tem um cara aqui, né? Eu nunca sei se essas porra é NPC ou se é preto Isso aqui achado Eu tô... Outro ponto de distração Esse aqui é esse co Pô, tu tem um cara aqui Porra, me dá arma que eu mato os outros Despeita E a porra do bagulho Ah, perdi minha munição Só ver se não tem mais aqui Parece que não Ver essa porra do bagulho ficar caindo no chão, isso é meio chato Isso aqui que tá caindo no chão, não é? Ah, foda-se Não, 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 não Não, 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 não O que é? Esse maluco me deu dois tiros aqui, foi esse? Vou pegar o colete, não, não peguei Vou pegar o colete, não, não peguei Não, 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 não Muito bem, muito bem. 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 O que é isso? Já matei umas pá nessa raid hein Ai, cortei a perna Que foda velho esse jogo não Deixa eu ver aqui como estão as coisas Só com uma flash onda aqui Vou guardar isso aqui Vem ver que o cara tinha aqui não Não, não é só onde saiga tá aqui Tem que ficar aí no chão Nossa, tem um chão aqui Eu vou para a venda, meus amigos Olha aqui O que eu não quero, eu perro O que é isso? O que é isso? Caralho que canto é esse cara da puta, vocês viram? Nossa, essa foi boa, hein? Doze mil de experiência, caralho, aí sim. Finalmente sobrevivi uma, tem que levar uma mesmo.